Boa tarde pessoal, acabamos de terminar o polimento e cristalização da ABM 318 Ti do Matheus. Vou mostrar para vocês como é que foi o resultado, se liga aí. Está aí, ela está totalmente cristalizada, ainda nós vamos fazer mais um passo de cristalização ainda, porque foi só um polimento para recuperar o brilho, a gente teve que correr uma lixa nela inteirinha para poder descontaminar a pintura. Não adianta você ficar passando produtos, você ficar achando que tem milagre além da lixa, não existe milagre além da lixa. Às vezes você utilizando algum produto de limpeza, você pode prejudicar ainda mais a pintura, porque esse produto pode agredir a pintura e no branco você sabe que qualquer coisinha mancha. E eu vou passar bem de pertinho para mostrar para vocês como ficou coisa linda esse carro, rapaz, dá uma olhada. É claro, o brilho no vídeo de um carro branco ele não aparece tanto, mas está aí para vocês. A nossa 318Ti. Eu falei para ele passar pretinho no pneu, ele não passou, ele não gosta de pretinho, esqueceu, né? Olha a traseira desse carro, cara, que coisa linda. A gente já aproveitou e já pintou o bigodinho ali também, estava manchadinho. Agora o que eu vou fazer? Vamos para a pista, eu estou de moto, vou mostrar para vocês esse carro rodando, como está coisa linda. Bora lá.